Bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro Tamo aqui hoje mais um dia sabadão S10 Piseiro torrou mais uma hoje Segunda-feira tamo entregando a nave Vamos tá apresentando mais essa bruta Pra nós fazer o negócio no final de semana Chama a nós os telefones 24 horas Frontier 2010 4x4 manual 4 pneu 0 4 botina 0 Que serve? Essa bruta Pega seu veículo de entrada Parcela o restante até em 60 vezes Você procura uma Frontier Diesel 4x4 Engate de carretinha Estrivo lateral Rack de teto Lona marítima Ar-condicionado gelando Tração 4x4 revisada Roda liga leve 4 botina nova Que serve essa bruta? Acompanhe de seta no retrovisor Olha os detalhes do Retrovisor cromado Calçada Pronta pra viajar Diesel Motorzão Tudo ok Só pronto e viajar Chama a nós no Whatsapp Vou pegar seu veículo de qualquer lugar do Brasil Como entrada Farol de milha também E vou parcelar o restante até em 60 vezes Pegamos seu veículo de maior valor De menor valor Te voltamos o restante na formiguinha Ela tá suja Tá meio suja Só E será a nave Bora ver essa bruta por dentro Se te servir a cartório e piques Cartório e piques A bruta tá te esperando E com preço especial Pra você que vem acompanhando nosso trabalho E procura caminhonete procedência Os bancos Não tem um ranhão Nos banquinhos dela Tudo novo Banco em cura Ar-condicionado Gelando Vidro elétrico Nas quatro portas Essa aqui é a Frontier 2000 Nissan Frontier 2010 2010 Diesel 4x4 Manual Bora ver essa bruta por dentro Se te servir a cartório e piques Vou pegar seu veículo como entrada Vou parcelar o restante até 60 vezes Essa bruta Te quer Te serve essa Frontier 2010 LE Gato de carretinha Bora ver as tripas da bruta Se te servir 62 9 9 9 23 66 71 Tá calçadona Ponto pra viajar Ar-condicionado Revisado Tração 4x4 Revisada Funcionando os vidros Bora ver com as caras Dá uma partida no motor E se te servir a cartório e piques Daniel 10 10 Piseiro Goiânia Goiás Rua 55 Quadra 120 Setor central Bora dar uma partida nessa bruta Frontier Zona Ó E a bruta já esturrou Te serve Essa nave É cartório e piques Não tem mais o que olhar Tô te mostrando todos os detalhes Vamos ver o motor Vamos ver as tripas dessa bruta Pra você vir Já com ela Pronto Com sua cabeça Que nós vem pra fechar Porque eu sou bom de gambira Se você vier Pra comprar E eu doido Pra vender Vai dar certinho Nós dois Vamos emendar o bigode Aqui agora Chama nós no WhatsApp Instagram Segue nós Na todas as redes sociais Que você vai ver Que o nosso trabalho É de procedência E confiança Retrovisor elétrico Bora ver O motor dessa bruta Ó o motor da bruta Nissan Frontier Bateria zera Caminhonetona Tá revisada Pronto para viajar A bruta Funcionamentão do motor Da bruta Te serve Essa nave É cartório e piques Não tem pra onde Tá com as botinas Zera Motorzão Batendo em cima Ar-condicionado Gelando Tração 4x4 Funcionando Ano 2010 Aí eu quero outra Vem aqui Que tem 70 caminhonetes Pra nós negociar 70 nave Aí eu quero uma Frex Frex 2015 Tá aí Entrou agora Frex 2015 2.5 LT Diesel 4x4 S10 Rodeio MWM 5 Botina Zera Quer nave? 5 botina Zera É o padrãozinho Nosso da S10 Pode vir Que tem veículo Pra nós negociar Aqui Pegamos o veículo De seu Como entrada E parcelamos o restante Até em 60 vezes Tem Pampa Tem D20 Vem pra cá Que nós vai Silverada Dessa Silverada Em 1999 MWM Tem F250 Ali na outra loja Do outro lado Chama nós E bora negociar A Bruta tá aqui Vou fazer ela Um preço especial Pra você Que tá esperando Uma nave Revisada Embreagem nova Calçada Vou fazer ela Pra você 95 mil Eu peço nela Hoje E pega Seu veículo Como entrada E parcela O restante Até em 60 vezes Daniel Desse 10 Piseiro Não fique Aí parado E vem Buscar a potência Goiânia Goiás Pronto Pra receber Você aqui E partir Pra Gambira Chama Nós 629 99 23 6671 Daniel Desse 10 Piseiro Goiânia Goiás 6 5 6 6